Bom, e depois dessa reportagem, da exibição dessa matéria de ontem, a nossa produção recebeu a ligação de um homem de 43 anos, que por cerca de 30 anos ganhou a vida nas calçadas. Ele conta em detalhes as humilhações vividas e diz que hoje tem uma rotina bem diferente. Destinos incertos, vidas marcadas pelo preconceito e por expectativas de dias melhores. Assumir a homossexualidade não é tão fácil assim, principalmente quando se tem a opção de adotar uma personalidade totalmente feminina, arriscando a vida nas ruas e esquinas. A opção que faz parte da realidade de quem é um travesti. Realidade mostrada aqui no programa Barra Pesada desta terça-feira, a nossa equipe encontrou histórias marcadas pela violência e discriminação. Ai meu filho, aquelas coisas que acontecem na vida da gente de bom, acontecem muito de bom também, mas acontece de bom, a sociedade podre e a mão não encheu. Eu já fui violentada aqui nessa esquina mesmo. Mas enquanto muitos travestis se dedicam às noites nas esquinas, há quem diga que essa opção não faz mais parte da vida. E diferente do que nós mostramos no programa Barra Pesada desta terça-feira, aqui a gente encontra uma história do Flávio Pontes. Hoje ele tem 43 anos de idade e que ele resolveu tomar uma decisão firme e chega inclusive a narrar como é que era a vida dele antes. Na realidade, é este rapaz que a gente mostra agora, que antes era a Flávia Pontes que começou a usar até um comportamento feminino quando ela tinha 15 anos de idade, quando você tinha 15 anos de idade. Como eu já falei, 43 anos de idade hoje. E o que foi que aconteceu com o Flávio, o Catiuz? É justamente o que nós vamos mostrar para você e para os nossos telespectadores aqui da TV Jangadeiro. É que o Flávio, ele há cerca de dois meses, resolveu a frequentar uma igreja evangélica. E hoje ele diz que não é mais gay. Está totalmente modificado. É justamente o que ele chega a afirmar para a nossa equipe de reportagem. E vendo essa matéria que nós exibimos nesta terça-feira, ele mesmo entrou em contato com a nossa produção, pedindo justamente para mostrar esse outro lado. Nós acompanhamos, portanto, aí a vida de pessoas que infelizmente estão nas ruas se prostituindo, homens que se vestem de mulher e que levam a vida dessa forma. E aqui a gente encontra uma outra história, o outro lado de uma vida de uma pessoa que durante muito tempo também frequentou as ruas. Muito tempo, foram quase 35 anos. Quase 35 anos, Flávio. 35 anos. E agora, como disse, eu estou encerrando a carreira, porque é uma vida totalmente sofrida. Eu sofri muito, muito mesmo. Sofri preconceito da sociedade, sofri preconceito dos empregos. Quando eu ia atrás de um emprego, não me dava. Colégio. A família da gente está em primeiro lugar também, tem preconceito, não quer aceitar. Se a gente vai para o aniversário na família, o pessoal não quer arredo. Não chama fulano, não, para não fazer vergonha à família. Então, nas ruas também a gente passa um pouco, rebola pedra, se passa num carro, xinga a gente. Várias vezes, quando eu estava na rua, eu levei tomate, jogava tomate, jogava coco. Eu ficava em que local? Eu ficava ali no passeio público, na Beira Mar, e fiquei também aqui na Oliveira Bairro, a próxima onde eu moro, aqui por trás do Via Sul. Para a gente entender, você ficava como travesti? Como travesti? De mulher e tudo. Salto, todo maquiado, meu cabelo era muito grande, como vocês viram nas fotos, né? Mas, então, muita gente diz assim, Flávio, por que que tu mudou? Não foi porque eu não tenho nenhuma doença, foi porque eu quis mesmo mudar, porque eu não aguentava mais tanto sofrimento. Justamente isso que eu ia te perguntar. Você falou que durante todo esse tempo sofreu vários tipos de preconceitos, inclusive até na hora de comprar um televisor, você foi rejeitado, vamos dizer assim, dentro da loja. Dentro da loja, porque a revendedora não queria receber meu dinheiro porque eu era travesti, eu estava vestido de mulher. Então, eu perguntei a ela se o meu dinheiro não era igual a de uma pessoa normal. Agressões também? Também, várias verbalmente. Às vezes eu passava no canto, os pessoal, esses filhos de papais que se educaram, eu pegava um pau para bater em mim. Muitas vezes isso ocorria nas casas dos outros, né? Às vezes tinha pessoas que não queria nem receber, né? E fora também da polícia, né? Quantas vezes eu não fui vítima da polícia, né? Porque, como diz o ditado, gay é igual aniversário, só é bom nas casas dos outros. Mas ninguém ia ter na família, né? E de chacota. É, de chacota, o pessoal reclama, se a gente chega no canto, ninguém é mal visto, não é bem recebido. Então, isso, aí eu procurei na Igreja Evangélica da Paz, pessoas que me apoiaram, né? E teve esse apoio. Teve esse apoio. Eu nunca na minha vida tinha recebido um abraço de um homem. E eu recebi um abraço de um praixão, de um grande praixão. Antes do Flávio contar justamente sobre essa mudança, a gente mostra aqui, mas vamos aqui para a gente poder mostrar, o guarda-roupa do Flávio. Na realidade, como eu já falei, há pouco tempo que ele tomou essa decisão. E pelo que a gente percebe, é uma decisão bastante firme, sem dúvida nenhuma, porque ele já começou a retirar aqui do guarda-roupa dele as peças. Por exemplo, aqui a gente encontra pulseiras, colares, é o material que ele utilizava diariamente. Aqui em cima da cama dele, que a gente pode mostrar anéis também. E aqui no guarda-roupa, as roupas. Inclusive, a gente encontra aqui um vestido que ele, inclusive, nem chegou a usar, não foi, Flávio? Nunca achei que ia usar esse vestido ainda, ainda não. Outros vestidos também, vamos mostrar aqui, olha. Outras. Aqui também. Olha só. O que você utilizava nas noites? Nas noites, era. Boate, né? Aqui também. Aqui são vestidos de festa, que eu ia para as festas. As bolsas também. As bolsas também, pode pegar. Aqui as bolsas, que ele também chegava a utilizar. E por que nós estamos mostrando essas peças? Porque aqui, olha, a gente encontra já sacolas, algumas caixas. Ele vai pegar esse material todo e vai fazer o quê, Flávio? Vai doar? As coisas para alguma mulher que está precisando, alguma moça. Porque eu era uma pessoa que andava muito chique, eu só usava o que era bom. Então esse dinheiro para mim foi em vão. Porque se eu tivesse sido um homem de verdade, hoje eu estava o quê? Eu estava sendo médico, um doutor, um advogado. Você dedicado aos estudos? Os estudos não, mas interrompi, né? Não quis ouvir o conselho da minha mãe, né? Quis pular da prostituição, da devassidão. Então hoje eu me arrependo de tudo o que eu fiz. Esse material nunca mais? Nunca mais. Essas roupas jamais? Essas roupas jamais. Eu vou usar agora roupa de homem. Agora vem a pergunta, o que foi que fez você mudar? O que foi que de repente bateu em você, eu vou agora mudar, não vou mais querer usar roupas femininas, não vou mais me vestir de mulher, vou tocar a vida para frente de uma outra forma. O que foi que aconteceu com você? O que aconteceu foi o preconceito. E a tristeza que quando eu chegava dentro do meu quarto, eu via que eu não tinha amor. Vazio? Vazio, né? Vazio totalmente. Quando eu chegava das festas, das baladas, eu vinha, abri esse portão para entrar no meu quarto, eu via que eu não tinha felicidade. Eu era triste, porque amigo a gente tem, mas cada um vai para a sua casa, eu vinha para a minha e os outros iam tudo embora. Mas aí senti aquele vazio dentro do meu quarto, quando eu fechava a porta. A dor no peito. Era uma dor no peito, uma solidão, uma angústia, porque eu não tinha uma pessoa. Porque a gente nunca vai ter uma pessoa ao lado da gente. Mais que a gente seja uma pessoa, a gente não vai ter. Porque homem não gosta de outro homem, gosta de mulher. E mulher gosta de dinheiro. Né? Então eu quero ser... Eu não vou dizer que eu vou me casar com uma mulher, não. Eu vou me casar com Jesus. Com Deus. Porque Ele quem vai me fortalecer. E Ele vai me libertar de tudo isso aqui que eu tenho. Aos poucos. É difícil, é muito difícil a minha decisão. Mas eu creio nele que eu vou me libertar. Arrependimentos em relação a esse teu passado? Algum tipo de arrependimento? Ah, muitos. Muitos mesmo, né? Porque só o dinheiro que eu gastei, né? Noites acordadas, né? E a minha velhice que chegou aos 43 anos, né? Sem fazer nada na vida. O que é a profissão que eu tenho? Fazer unha no salão de beleza. Pra ganhar sabe quanto? Uma merreca de um salário mínimo. Como eu poderia ser um médico, um doutor. Hoje a minha mãe não tava morando aqui, tava morando num apartamento. Se pudesse voltar o tempo, eu voltaria? Eu ia estudar, terminar minha faculdade e ser um homem, um médico, um doutor, um advogado. Até um delegado, eu poderia ser. A gente percebe também que você chegou a colocar hormônio. Pô, eu tomei hormônio muito tempo. Eu tomei mais de 25 anos, 6. Botei silicone nas partes, né? Mas isso aqui tudo é ilusão da cabeça da gente. Tudo é ilusão. Tudo é ilusão. Como é que você poderia dizer a Flávia, que é o seu passado? Flávia Pontes. É isso? É o seu passado. Hoje, você é o Flávio Pontes. Hoje, meu nome é Flávio Cavalcante de Oliveira. Você sabe que a memória, as imagens, elas não apagam assim. Não apagam, não. Não tem notícia aqui que eu fico louco nessa cama, que viro pro lado, viro pro outro. Vou ali na minha sobrinha, que é a evangélica, que eu converso com ela, ela lê uma palavra pra mim. Aí vai fortalecendo, né? Não é mais guia. Não sou mais gay. Agora, eu sou homem. E eu vou ser homem. Inclusive, você estava falando que ainda não tem peças ainda masculinas. Uma camisa. Não, tenho não. Está providenciando. Estou providenciando, vou comprar tudo novo, né? E eu vou me desfazer de todas essas porcaria aí. Tenho fé em Deus que eu vou. Daqui pra frente, uma nova vida. Uma nova vida, pra mim sim. E pra minha família também, né? Que tá todo mundo feliz com a minha mudança. Qual foi a reação da sua mãe? Não, minha mãe aceitou, não é boa. Ela nunca foi contra, não. Toda a vida ela aceitou e ela achou melhor pra mim, né? Porque eu saía às vezes acordada e ela ficava preocupada ter acontecido alguma coisa. Porque você vê que passa aí na televisão. Quantos travestis matam? É isso que eu lhe perguntava. Você disse que ligou pra nossa produção porque você assistiu aquela matéria. O que foi que lhe tocou, assim? O que foi que chamou a sua atenção quando você viu aquela matéria? Foi o sofrimento deles, viu? O sofrimento deles. Quando você viu aqueles relatos, inclusive chega uma travesti a falar sobre as agressões que sofre, que ela sofre na rua, no centro da cidade, que as amigas também sofrem no centro da cidade, a humilhação, muitas pessoas que passam nos veículos, chegam a jogar objetos, a xingar também. Você, logicamente, que naquele momento teve, sem dúvida nenhuma, uma identificação muito grande, né? É, muito, muito mesmo. Aí eu peguei o meu celular, liguei, né? Porque eu queria ter certeza e dizer que é um sofrimento muito grande. Eu, se eu fosse elas, ali eu procurava Jesus. Saia daquela vida? Saia daquela vida, que aquilo ali não é vida pra ninguém, não. Quantas vezes eu passei por aquilo ali? Eu chegava até sendo violentado e eu nunca dizia pra minha mãe, eu negava tudo. E a mãe não sabia nada do que se passava ali. A noite que eu passava acordada naquela esquina, sem fazer nada. Às vezes, muitas vezes eu vinha sem nenhum tostão, só com o dia do ônibus. Chegava de madrugada, né? Aí deitava e depois vinha aquele vazio. E hoje eu não sinto aquele vazio mais. Claro, pra gente encerrar. Uma pergunta que talvez você possa até se sentir incomodada ou não. Mas aqui a gente tá fazendo a matéria justamente mostrando o seu lado e a sua atitude, sem dúvida nenhuma. Muitas pessoas falam por aí que não existe um ex-gay. Isso é verdade ou não? Não, é mentira. Existe sim. Existe o ex-gay. Existe o ex-travesti. Existe o ex-gay. Existe o ex-travesti. Eu já conheci vários. Vários documentos. E aqui vai ser um deles. Tá uma prova que eu vou ser, eu vou amostrar que eu vou ser um ex-gay. E não vou voltar mais pra vida. Olha, o Flávio, durante a matéria, falou muito em família, meu pai, minha mãe, principalmente. E a mãe do Flávio tá aqui. Como é o nome da senhora? Sebastiana Leó Cavalcante Oliveira. Dona Sebastiana, como é que era o dia a dia do Flávio? Como é que era a visão que a senhora tinha em relação ao Flávio? É o seguinte, eu nunca fui, eu nunca discriminei ele. Porque ele já nasceu assim, desde nascença. Ele nunca teve relação com mulher, né? Desde pequenininha, ele toda a vida foi pegada a mim. Eu nunca desprezei ele, não. Ninguém, nem os irmãos dele. Só tem um aqui que é mais arranhento, né? As irmãs, tudo gosto dele. Adoro ele, né? E ele é uma pessoa que me ajuda. Há cinco anos que meu marido faleceu, o pai dele também não dizia nada. Ele era assim, um pouco atrevido, né? Respondão, né? Às vezes a gente reclamava umas coisas. Eu me preocupava com ele. Quando ele saia muito. Eu não sabia que hora ele chegava. Ele chegava. Quando ele tardava, eu já ficava preocupada. Você sabe, com mãe, né? Eu me preocupava com o Vígio Flávio. Toda a vida eu chamei ele de Flávio. Aí eu disse, Vígio Flávio ainda não chegou. Aí quando ele chegava, eu aliviava, né? Ficava mais tranquilo. Tranquilo que não tinha. Mas ele toda a vida foi uma pessoa assim que ele nunca procurou. Encrenca por aí, nunca roubou, nunca matou. Nunca foi chegada a vício. Aí uma coisa. Que eu vício, né? E essa atitude que ele tomou agora? É de admirar, né? Ficou surpresa? Não, foi uma surpresa pra mim. Ele já me deu muita coisa. Tirou muita coisa. Vixe, aí eu disse pros outros irmãos. Você viu? Ele tem muita vontade de subir na vida pra me ajudar, né? Diz pra eu ter uma casa boa. Mamãe, nós não dá pra morar numa casa duplex, né? Ele diz assim, ele só pensa o que é? Coisas boas, né?